Olá, eu sou Patrícia Aracac, eu sou consultora na área da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e sou palestrante motivacional. Desde os meus dois anos de idade, eu tenho deficiência visual. E hoje, quando eu paro e penso nisso, eu compreendo que a minha deficiência me trouxe até aqui. Embora eu tenha as dificuldades que naturalmente a minha deficiência me impõe, eu tive o privilégio de poder estudar, trabalhar, me casar, ter filhos. Hoje eu realizo trabalhos em grandes empresas que despertam a motivação e toda a nossa força interna. Se você está buscando para os seus colaboradores motivação, maior sinergia para as suas equipes, que todos trabalhem engajados em prol de um objetivo comum, melhorem as suas relações interpessoais, eu tenho certeza que a história que eu tenho para apresentar para vocês, na palestra Eu Não Quero Sair do Espelho, será um ponto de partida para que você alcance esses objetivos. Para saber mais sobre esse trabalho e seus resultados, acesse o nosso site www.patiaracaque.com.br. Espero você! Legenda Adriana Zanotto